E aí galera, tudo bem? Meu nome é André Diamante, eu sou o grande mestre internacional de xadrez e hoje estou gravando aqui um vídeo patrocinado pela Inoar Cosméticos e pela DCG Seguros. Bora começar uma partida, valeu demais! Vamos lá, temos... não temos nada. Temos brancas, vou jogar uma London. Chegamos nos dois mil de Rachel, opa, jogou C5, eu jogo D5 que é a principal. Cavalo G7, cavalo G6, desenvolveu o Bispo. Muito bem, jogar um G3 e H4 para incomodar meu adversário. Peguei um certo espaço, não quer dizer muito. Também não pode fazer o ROG, também deu um desenvolvimento. Se eu tirar esse cavalo, ele vai cravar, não? Deixa cravar e eu jogo o Bispo E2. Olha só, então, as peças manobrando aí. Bom, isso aqui é também espaço. Acho que esse Bispo está vindo para G5 também. Desenvolveu então, então, uma E2. Partida bem... Evitar o B5 dele. Bem estratégico, não? Bastante espaço aqui para as... Para as brancas. Minha soube expulsar o G4, né? Esse cavalo deu muita volta. Talvez um... Um cavalo F5 mesmo, não? Bora. Se deixar, eu consigo controlar bastante. Está tudo bem controlado, não? Jogar o G4, ele vai bloquear as pretas de novo. Jogar um G4 em uma hora, né? Um F4, uma certa expansão. O adversário está jogando bem rápido. Não precisa, né? Ele vai jogar um cavalo H7. Precisa do desenvolvimento. Decidi para que lado eu vou fazer o Rock. Vou jogar um B3 aqui para segurar o peão. Cuidado com o Rock aqui, porque tem cheque. Ele voltou a dano. F1. E depois cai G2. Eu vou trocar o Bispo. Ele também não consegue jogar B5, C4. Ele está bem controlado. Ficou bem. Chatíssimo, né? Eu não passei essa torre antes. Está bem longe de ser chata, né? Está interessante. Está com o meu cavalo. Deixa eu ameaçar o descoberto. Por que não? A dama é F2, então. Ameacei F4. Também. Toma, toma esse cavalo G4 e dama é F3. C4, eu penso. Ele não defendeu. Tem muita compensação aqui no cavalo G4, mas eu vou... Eu vou... Eu vou abraçar aqui o meu destino. O bispo D4. O bispo D4. Vou tirar o meu rei para G3. Posição bem interessante. Eu vou tentar prender esse cavalo. Ele vai ter o que? C4, né? E agora eu tomo esse peão aqui. Não é o ideal, mas está interessante. Bateu na minha torre. Torre G1. Partida Giga é difícil, né? Dominou aqui... O bispo D4 parece ser bem importante. Eu vou tentar jogar com dama F2 e bispo D4 igual. Ah, cavalo E4? Voltou a dama. Vou jogar com dama F2 e bispo D5. Vou jogar com dama F2. Vou jogar com dama F2. Vou jogar com dama F2. Ficou um pouco na defesa aqui, né? Ele não consegue avançar aqui também. Ele não consegue avançar aqui também. difícil né fiz um lance tô deixando ele capturar H5 mas é pra abrir a coluna H defender agora na dúvida do que jogar um peão importante dá pra lançar esse peãozinho dama vou passar esse bispo pra C6 né também tira muita perspectiva boa do meu adversário partida realmente bem interessante né, bem difícil passar o bispo igual colocar o peão em B7 e a gente vê né perguntas da vida né qual que é o resultado dessa posição torre na coluna torre no mestre, torre no mestre trazer o rei né imagino o rei chega né o rei chega né partida né tem torre C8 pra ficar de olho né ele que segue em zug então não tem pressa né ele tá chegando nossa posição linda O cara não consegue jogar A partida foi bem difícil E o rei chega E aí quando o rei chegar Eu posso tentar algumas trocas Não mexe nada É nessa que o cara começa a me xingar Abandonou Deu uma capivarada Vamos ver o que que deu aqui Na revisão 86.4 Tá dizendo que esse lance É tudo teórico Esse é quatro Tava viajando Bem interessante E aí ele disse que essa foi a capivarada Deixa eu ver os momentos críticos Aqui foi o primeiro Que o cavalo dele entrou Atividade E aí eu sacrifiquei a qualidade aqui Foi mal boa essa ideia Que teve um contra jogo Esse foi o erro dele Que ele ficou passivo De repente uma compensação aqui B5 E aqui o final de fato Tá ganho Opa Esqueci de O que importa aqui Esse final tá ganho Aconteceu o Zugzwang Ele realmente não tem o que mover O rei só chega E ganha essa partida Não é só Troca as torres Bom galera Eu queria agradecer demais Pra todo mundo que tá assistindo Tamo junto Valeu demais